A bola ruim, pegou a taça, pode fechar. O Praia pode fazer 2x0, pode fazer 2x0. Boca na ponta dela, Tandara. Treze rebotes do jogo. Vinte e cinco, vinte e três gols. Essa quem recebeu foi a Sassacarini. Pra Tandara vindo do futebol também. A Lé vai sair roxa do jogo hoje. Mais uma medalha, ela tomou dessa vez da Tandara. Até mais. Senti. Sousa Aima. Pai Tua. Pai Tua. Pai Tua. Que flutuante na capi, participado e na mão da Tandara. Se empinou pra Tandara. Pra avessar o 5º. Número 7. Já já tem mais emoção. Tem mais Super Primeiro Rôlei. Um pontaço da RedeTV. Tainara. Pai Tua. Tua. Tenta. V cento de-papo. V cento de-papo. A sensação do que você faz e sobre como você ser concebido Pega esse jogador! O jogo foi muito divertido no final! Pega esse jogador para o chão! Pra você não, temos calma! Pega essaforce! Pega essa jogadora na mão da Dani que recepção espetacular! E o ataque foi melhor ainda na frente! Inflível! Que produce! Olha o quanto a força importante do gols! Olha o jogamento! Ela vai lá embaixo e recupera projetas! Música Música Tandara steaming in for the